Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Seu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aqui que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Recaio em tua graça Recaio de novo Muitas mãos se eu passar pelo vale E acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Em teus braços?